A pior coisa que eu fiz foi fazer o... Eu fiz o Brothers, também, na RedeTV. Mas fiz como um elenco, assim, sabe? O Brothers... Ah, do irmão dele, né? Ah, é verdade. Não, desculpa aí, mano. Brothers era o programa do Supla com o João. Com o irmão dele, Brothers of Brasil. E aí chamaram a gente pra ser os repórteres argentinos, mano. Sabe, tipo assim, era a época da Copa, acho que 2006, Alemanha. E aí eles queriam os caras pra zoar, igual o Pânico tinha zoado a outra. Lembra? Tipo assim, ir nos bares, zoar e tal. Só que no Brasil. Não era lá. Então, tipo assim, tinha que ser o contrário. O cabelão tinha que ser os argentinos aqui zoando o jogo dos brasileiros. Tipo assim, não tinha como dar certo. Como não deu. Eu tava lá, bicho. E aí a gente tinha que entrar com capuz e tal, aquelas jaquetonas até aqui, né? Ficar aqui no bar, como se estivesse se torcendo pro Brasil, sem falar nada. E o jogo correndo e tal. Se o Brasil tomasse gol, era pra gente puxar as faixas, tirar tudo. Camisa da Argentina, Messi, puxava a bandeirona. E a gente começou a fazer isso. Só que, vai, tinha um jogo do Brasil, a gente tinha que fazer no primeiro tempo, no máximo que desse. Tipo assim, se tomasse um gol, tinha que render. No segundo tempo, se tomasse outro gol, tinha que render. E o projeto era, tipo assim, no mesmo jogo, fazer três bares, cara. Então a gente tava torcendo pro Brasil tomar uma coça. E teve uma mão que a gente tava num puta bares, que era Vida Madalena. Vida Madalena, pô, você lembra? Era, tipo, bombado. Bombado. E a gente lá, puta calor, a gente não saiu, não lembro qual jogo que era, mas teve um jogo que o Brasil tomou um gol e aí foi um puta gol bosta, assim, mal feito. Galera, puta, real, real, puta. A gente saiu, mano. Eu sei que eu tirei, assim, o bandeirão. Nesse momento, eu já senti o cara empurrar minha cadeira, assim, por baixo, sabe? Pá! Aí eu levantei. Brasileiro, chileiro, e eu peguei o bandeirão e coloquei umas dessas, assim, umas TV do bar. Quando eu coloquei, velho, eu senti o maluco me dando só aqui, ó. Pau! Aí eu olhei assim, mano, o maluco já tava com a cadeira. Caralho, velho. Vai embora, filha da... Vai embora! Vai embora daqui! E eu não, 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 não. Ele não saiu do personagem. Aí o maluco pegou assim, mano, ele pegou, ele tirou a televisão, velho. Caralho. O cara tirou a televisão e jogou nas costas do brother, assim, ó. Pau! E a gente, assim, o cara, mano, você vai quebrar a sua televisão, ó, parou, é brincadeira, não sei o que, vai embora, maluco. Mano, a gente falando em português... Era o dono do bar? É, é, um dos donos do bar. Caralho. Mano, é brincadeira, velho, é televisão, tipo, pegadinha total. E volando, né? Brincadeira, brincadeira. Não, para, velho. A gente é brasileiro, vai embora daqui, vagabundo, filha da... E os caras correndo atrás da gente, eu sei que eu subi, assim, eu joguei o bandeirão num busão que tava passando e fui pro outro bar e tirei a camiseta e joguei a camiseta fora. E todo mundo, assim, depois do produtor, todo mundo, velho, não, isso não... Fudeu, mano. Não vai empoar. Não precisa. Você tá brincando? Não, caralho. Não, cortaram, foi empoar umas partes boas, tal, até ali. Porque ali não tinha como. O moleque tirou as costas, assim, a marca da televisão, assim, ó. Filco. Não na televisão, mas... Filco, né? Sabe a marca do... Como é que chama isso aí que prende na tua parede? É... Suporte. Suporte, velho. Os vergalhão do suporte, assim, aqui. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara, que suporte dos argentinos. Isso era meio pânico, assim. Era um bagulho meio pânico. Nossa, treta. Eu não lembrava desse programa aí, porra. Tinha, tinha. Brothers. Brothers do Brasil. É legal o projeto musical dos dois, velho. É legal. Até hoje. É legal pra galera. Legal. E aí